Meu nome é Eva Pedersen e eu sou da Dinamarca. Foi uma grande conquista para mim ser nomeada embaixadora. Eu lembro o dia que me ligou o meu chefe, eu estava para dar-me a notícia. Eu estava em casa, eu estava com Covid, quando ele recebeu, foi um homem que me ligou. Foi uma surpresa muito grata. O que talvez mais me tocou foi as muitas mensagens que recebi de colegas que me parabenizaram. Sobretudo as mensagens de mulheres diplomatas mais jovens, que falaram que para elas a minha nomeação foi importante. Então, pensar que eu podia inspirar outras mulheres, como outras mulheres têm me inspirado, foi emocionante. Na Dinamarca, eu diria que a política familiar tem sido muito importante para o nível de igualdade de gênero que temos logrado. E nesse contexto, eu acho que a licença de paternidade é extremamente importante. Já faz anos a Dinamarca tem uma licença de paternidade compartilhada. Só que a gente viu que durante muitos anos continuava sendo a mulher que tomava a grande maioria do tempo. Então, em 2022, a gente mudou a lei e fazendo de uma forma que há uma parte da licença de paternidade que só pertence ao pai. Ou seja, se ele não tira essa licença, a família perde o direito dessa parte dele. Isso foi uma pequena revolução, para dizer a verdade, porque o pai começou a tirar muito mais licença. Então, estamos vendo agora pais que tomam três, até seis meses de licença, o que muda a situação em casa, mas também para a mulher na área profissional. Na área de diplomacia, nós temos um cuidado, na hora das nomeações, de também sempre tentar lograr um equilíbrio de gênero. Não é só uma política na Dinamarca, mas uma coisa, uma tendência que vemos em geral na União Europeia. Tanto é que aqui, em Brasília, a maioria das embaixadas da União Europeia é liderada por mulheres. Bora, a gente precisa de vocês. O mundo precisa mais mulheres em política. Então, isso é o meu conselho, não tenha medo. Procurem também sempre redes de mulheres, apoiem uma outra, é importante. Irmãs, a gente precisa ser a irmã, ajudar uma a outra.